O que é isso? 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 Não vou olhar pra moda, vai ser surpreso aí. Agora eu vou olhar, olha. Não, olha que dá mais medo, juro que dá mais medo. Olha minha mão, tá muito suado. Olha minha mão, tá muito suado. Bora, foda-se. Caralho, foda-se! Caralho! 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 Correu, como é que era desmaiou, não dá desmaiar. Não dá. É mó de boa, velho. Muito foda, velho. Ah, mano, achei que ia ser pior. Aquele... Aquele... Coisa do... Mano, por que é que eu sou pior? Não, foi de... Mano, esse é muito de boa, velho. Não, é só aquela primeira subida que dá um... Tafone, gajuda, velho. É mó de boa, velho. É mó de boa, velho. E o que é isso? É uma desmaiosagem, velho. Velocicoso, ele é muito pior, velho. Mano, não é tão de boa, senão... É muito foda, velho. É real, eu juro que eu sou de boa. É bem de boa. Juro. Juro. Juro, tia Eliana, você tem que ir. Tia Eliana, vai pra minha mãe. Dá pra ir. Juro que é de boa. Juro que é de boa. Juro que é de boa. É de boa, é de boa. Sim, mano. Pode ser firão, firão. Tchau. 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 Tchau.